Música Música Essa corda era trava, não é? Música Essa cica da corda mó, ela trava É então Música Puxa uma coiagem, meu Deus É difícil Música 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 É rapaziada, tamo puxando O polão Tamo levando pra mecânica, meu tio veio buscar O voiajão ta arrastando o polo, cara Pra vocês verem O voiajão ta arrastando o polo, rapaziada Olha ai Ta arrastando E mano Vamos fazer o motor Que eu falei pra vocês, cara Que a gente não ia desistir, a gente ia fazer Tamo indo, cara, se Deus quiser vai dar tudo certo Vocês ai que ta sempre fortalecendo A gente nessa caminhada Colocar a câmera na cabeça, rapaziada E É rapaziada Tamo puxando ai Voiaj Tamo indo pra casa do meu tio lá Que ele é mecânico O polão ta desligadão aqui, rapaziada Nossa, ta sendo guinchado ai E vamos deixar lá Vamos deixar Vamos deixar o carro lá pra ele mexer Se Deus quiser vai dar tudo certo Essa... Esse corre Morou, rapaziada E... cara Só tenho a agradecer ai, mano Por que vocês ta sempre apoiando a nossa trajetória ai no canal Vamos fazer o cabeçote do polo, né Vai ter que fazer o cabeçote Não vai ter jeito E é isso ai, mano O polão ta ali na frente, rapaziada Apagar aqui Bem devagarzinho Pra não bater, né Bem de boinha Se Deus quiser vai dar tudo certo essa trajetória ai, rapaziada Sei que existe muitas coisas na vida ai Que faz a gente desanimar Só que a gente não vai desanimar, mano Isso daqui é mais uma etapa, ta ligado Uma etapa que vai dar certo Deus ta abençoando a gente vai correr atrás Pra dar mais certo ainda Se Deus quiser vai dar tudo certo essa correria Só tenho a agradecer, mano Por tudo ai, a Deus Pelo que tem feito Pela minha família, ta ligado E o polão vai ficar internado, cara Não tem jeito, não tem pra onde correr E é isso ai, vai ter que ir Tamo puxando com o Voyage Tamo puxando com o Voyageão ai, rapaziada Se Deus quiser Se Deus quiser vai dar tudo certo essa correria ai, mano Deus vai abençoar a gente ai Vai dar certo Acontece Queimou a junta do cabeçote Vamos ter que fazer o cabeçote Né Que é normal Vai dar tudo certo, se Deus quiser Mais uma etapa, rapaziada Nunca pensei que eu ia ser puxado pelo meu Voyage quadrado Nunca pensei, rapaziada De verdade É uma mensagem, velho Pra você ai que Hoje em dia ta num patamar bom da sua vida Vamos supor ai que você Tem um carrão Humilha aquela pessoa que tem um carro velho Saiba que você pode precisar dessa pessoa, mano Então seja humilde, cara Seja humildão ai Que Deus vai abençoar muito sua vida, cara Hoje você ta lá no alto, mas você pode cair, saiba disso Vamos Vamos ficar concentrado aqui, rapaziada Que eu não posso Me aproximar muito do Voyage Tem que tomar cuidado com o freio também Porque Se não pode bater no meu Voyage da frente ai E é isso ai, rapaziada Vamos curtindo esse Mais uma etapa da minha vida ai Levando o carro com meio pânico É isso ai, rapaziada É isso ai, rapaziada Vamos acompanhando rapaziada Vai ficar meio silencio aqui, beleza? E agora vai sai Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. Tchau.